Policiais militares da Força Tática da 6ª CIPM realizavam rondas durante a madrugada desta terça-feira na BR-230 no município de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. Os policiais avistaram um veículo, chegaram perto deste carro, mas o motorista decidiu reduzir a marcha e fugir do local. E a gente sabe que quem foge de polícia está devendo alguma coisa. A polícia continua indo atrás, houve um acompanhamento, uma perseguição e a um certo ponto da BR-230, o homem acabou sendo detido pelos policiais, teve que parar o carro, desceu do veículo e aí a polícia queria entender por que ele tinha fugido da abordagem da polícia militar. Na mala do carro, todo este material foi apreendido. 16 galões de combustível. Aqui a gente totaliza 320 litros que ele estava aí transportando de forma irregular. A polícia até ressalta Cabedelo, cidade portuária, e infelizmente isso acaba sendo recorrente, as pessoas acabam de fato transportando de forma ilegal este combustível e foi isso que aconteceu. O homem foi detido, preso em flagrante, trazido aqui para a central de flagrantes na central de polícia e o material também está aqui agora à disposição da polícia civil para outras investigações. O detalhe eu vou mostrar agora, que essa é uma apreensão recente e outras apreensões de combustível também que estavam sendo vendidos, outros estavam também sendo transportados de forma irregular, a gente mostra aqui agora. No pátio aqui da central de flagrantes, a gente observa todo este material, todo este combustível que foi apreendido em outras ações da polícia militar e também da polícia civil. E agora, esses outros 320 litros aqui, também apreendidos agora nessa ação mais recente, durante esta madrugada. O homem agora fica à disposição da justiça, vai passar pela audiência de custódia ainda na manhã desta terça-feira e esse material à disposição da polícia civil, que de fato vai investigar de onde veio e para onde ia este material que foi apreendido. O crime é transporte irregular de combustível, mas a polícia, claro, vai apurar outras situações. As imagens são de França e Naldo Júnior, Beto Nascimento, Homem da Vassoura, Barreiro Geral, para a TV Bando Manaíra.